ULTRA COMBO! Está chegando agora, seja muito bem-vindo e se você já é inscrito aqui no MaisXbox, meu muito obrigado! Tamo lá, quase chegando a 60k de inscritos, obrigado demais galerinha! Hoje vamos falar de rumores, premonições do Games With Gold. Os jogos aí estão perto de serem anunciados, com certeza serão anunciados ainda esta semana. Eu chuto aí que entre quarta e quinta-feira eles serão anunciados, então se prepara! E aliás, o Games With Gold tem melhorado bastante ultimamente, jogos bacanudos tem aparecido no serviço e a galera fica aí toda extasiada querendo saber quais serão os jogos que vão chegar no Games With Gold do mês de maio. Por isso o canal vai lá, sempre faz umas buscas ali, buscas que tem a ver, né pessoal? A gente procura rumores aí que se encaixem no Games With Gold dentro do padrão de jogos que sempre são colocados. E o canal achou aí um site bem bacana que sempre eles colocam aí algumas premonições do Games With Gold e a gente vai falar pra vocês quais podem ser esses jogos que podem pintar em maio no Games With Gold. Não é nenhuma certeza, beleza mitológicos? Apenas premonições e ideias do site VGR. Então bora conferir! Bom pessoal, e vamos falando aqui dos jogos do Games With Gold no mês de maio. É isso aí mesmo, a galera da VGR teve as suas premonições. Os caras foram um pouco pé no chão, até demais eu acho, mas são jogos que podem aparecer. Ninguém tem certeza de nada, ninguém tem bola de cristal, ninguém adivinha. Não é 100% de certeza, às vezes eles acertam ou um ou outro, às vezes eles não acertam nenhum. Beleza mitológico? Aliás, não teve nenhum site que divulgou isso, nenhum canal. A gente é o primeiro que tá divulgando essa lista aqui da VGR, ok? Lembrando que não tem certeza de nada. Quem postou aqui foi a Stace Powers e teve aí algumas ideias que podem ser que pintem no Games With Gold. Então fique esperto aí. Vamos lá. The Town of Light, o primeiro jogo que ela colocou aqui. Por quê? Porque o estúdio Wired Productions, responsável por The Town of Light, no dia 15 vai lançar um novo jogo. Então, seria justo eles colocarem algum jogo do estúdio pra galera conhecer, ficar conhecendo o estúdio e colocar disponível de graça, é claro, pros assinantes da Gold, esse mês de maio. O The Town of Light é um jogo de terror psicológico, não tem lá aqueles gráficos, se passa no sanatório. Particularmente, eu não gostei muito do jogo olhando assim, olho nu, mas tem que jogar. Eu não gosto de jogo de terror, mas olhando assim, não me passou uma boa impressão. Pois é, esse é o primeiro jogo que ela colocou. O segundo é Abzu, 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 porque ele foi lançado no dia 22 de maio. Esse jogo aí, eu já até achava que ele já tinha ido no Games With Gold, mas eu pesquisei e eu não vi. Se ele já foi, coloquem aqui embaixo pra fazer aquela correção marota, beleza, mitológicos? Bom, ele saiu também em maio na PSN Plus, nos jogos, foi em 2017 ou em 2016, acho que foi em 2017. E eu acho que não saiu ainda pro Games With Gold. E maio pode ser um mês que ele possa sair. É um jogo que eu nunca me despertou muito a curiosidade de jogar, não sei se vocês já jogaram. Eu acho que ele tava até no Game Pass, não sei se ele tá ainda no Game Pass ou Abzu. Mas, pra quem curte, Abzu aí pode ser que apareça em maio no Games With Gold. Eu acho que esse jogo aí tem até que sentido em aparecer no Games With Gold de maio, beleza? Outro jogo é Narcosses. Ela falou assim, ó, como a gente tá falando em jogos de fundo do mar, vamos falar de Narcosses aí. Narcosses é um jogo de survival horror que se passa no fundo do mar, caustrofóbico. Narcosses pode pintar no Games With Gold pra você, beleza? É aquele jogo mitológico, aquele jogo que tem o kit cagaço. O que é o kit cagaço? Jogo escuro, jogo com espírito e aquele jogo em primeiro pessoa lazarento, né? Que você joga na escuridão, aí te botam no fundo do mar e ainda te botam pra ficar medindo seu oxigênio aí. Que você não pode ficar tomando susto, senão o personagem morre. Esse daí é o Narcosses. Eu nunca joguei, eu não gosto de jogo de terror, conforme falei pra vocês. Mas, pra quem curte, provavelmente ele pode pintar no Games With Gold. Eu acho que ele não vai aparecer. Primeiro porque eu não gosto de jogo de terror. Não coloquem esse jogo lá. E outra coisa que eu acho que é um jogo aleatório que colocaram nessa lista aí, beleza? O outro jogo que pode pintar aqui no Games With Gold do mês de maio é Santos Row. A Santa Rola 2 pode pintar porque no dia 22 vai surgir aí o Santos Row The Third Remastered. A remasterização do terceiro Santos Row. Aliás, é um jogo bem legal. Tava lá no Game Pass, mas não a edição remasterizada, né? É um jogo bem bacana aí pra galera pegar aí, pra quem curte GTA, que é um jogo mais zoeira. Tem Santos Row The Third Remastered que vai ser lançado no dia 22 de maio. Os caras vão colocar através da retrocompatibilidade, que tem que ter um jogo retro aí, que é Santos Row 2. Será que ele aparece aí no Games With Gold? Bom, é uma lista aí relativamente fraca que o pessoal da VGR colocou. Bem fraca pro Games With Gold. Eu espero que não seja, sendo bem sincero, eu espero que não seja aí. O único que passa triscando é Santos Row 2, mas, né, daquele jeito, o Abzu, talvez, mais ou menos. Eu espero que não seja essa lista, minha opinião. Eu não sei vocês. Aliás, tá rolando rumor que o Overlord pode aparecer no Games With Gold do mês de maio, porque os caras liberaram ele na retro, mas na região BR, né? Tá liberado na região BR, então é um dos jogos que, de repente, como os caras liberaram pra várias regiões, o Overlord pode pintar no Games With Gold, né? É um jogo que a galera tá meio que pairando aí, né? Não é uma certeza. É o que tem rolado na internet, tá? Ok? Agora, essa lista do VGR eu achei meio fraca. Eu acho que não vai ser isso aí, não. O que você acha? Você acha que vai ter algum desses jogos aí? Alguns tem até sentido. Comenta aqui embaixo que o seu comentário é super bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, feliz da lhe sempre. Falou! Música